Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 26 do curso Violão Espírita do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Eu sou o professor Fábio Amaral e hoje vamos estudar a música Jesus Cristo está passando por aqui. Com certeza é uma das músicas mais tocadas no Brasil nas Alegrias Cristãs, voltada para a evangelização infantil. Essa canção é de autor desconhecido, se alguém souber de quem é autoria dessa canção, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente. A música Jesus Cristo está passando por aqui é cantado no Brasil de diferentes formas. Já encontramos essa música de diferentes melodias, inclusive com diferentes letras, variações da letra. Nós iremos apresentar na aula de hoje a versão que nós aprendemos e que é a versão mais cantada aqui em Goiânia e em Goiás. Esta aula da música Jesus Cristo está passando por aqui faz parte de um curso sequencial destinado ao movimento espírita e voltado para alunos iniciantes que nunca tocaram violão. Se você quiser acompanhar todo o curso, siga o canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem e vá até a playlist Violão Espírita. Curso Violão Espírita e lá terá todas as aulas na sequência. Vamos ensinar a música no tom de Ré Maior com os acordes de Ré, Sol e Lá com Sétima. Acorde Ré Maior, cifra D. Dedo 1, terceira corda, segunda casa. Dedo 2, na primeira corda, segunda casa. Dedo 3, na segunda corda, terceira casa. Polegada a quarta para baixo. Acorde Lá com Sétima, cifra A7. Dedo 2, na quarta corda, segunda casa. E dedo 3, na segunda corda, também na segunda casa. Polegada a quinta corda para baixo. Vamos utilizar o ritmo de rock, também conhecido como pop rock. Ritmo rock ou pop rock. 5 batidas. Desce, desce, sobe, sobe e desce. Poltagem. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Desce, desce, sobe, sobe e desce Desce, desce, sobe, sobe e desce Lembrando que a primeira batida, ela segue onde toca o polegar Se eu estou no Ré maior, eu pego da quarta para baixo O Sol da sexta para baixo e o Lá da quinta para baixo Porém, as quatro batidas do final, que são as próximas Vamos tocar só nas cordas finas Então vai ficar a quarta para baixo e o restante só nas cordas finas Desce, sobe, sobe e desce Nesta música, terá algo interessante Nós iremos tocar mais de um acorde em cada compasso Ou seja, em um ritmo inteiro, teremos dois ou mais acordes Então é um diferencial nessa canção Que até agora nós estávamos estudando músicas que tinham um ritmo e um acorde Nós iremos ensinar a primeira parte da música de duas formas A primeira, nós vamos fazer o ritmo normal, dividindo em dois acordes Que é a primeira frase da música Então vamos fazer o ritmo que tem cinco batidas Na terceira, a gente muda de acorde Então o ritmo é desce, desce, sobe, sobe e desce Eu vou contar em numeração Um, dois, três, quatro, cinco No três, nós iremos mudar por o acorde de Lá com sétima Estamos em Ré, vamos mudar por Lá com sétima Então vai ficar Desce, desce, sobe, sobe e desce Ou a contagem Um, dois, três, quatro, cinco Então a nossa orientação é que você treine só esse trecho durante um bom tempo Quando você conseguir fazer essa parte Aí sim você vai tentar tocar a música toda Então a primeira parte Desce, desce, sobe, sobe e desce Novamente Desce, desce, sobe, sobe e desce Desce, desce, sobe e sobe Contando Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco O início da música fica assim Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui E ainda tem um enfeite no final Então vai ficar Desce, desce, sobe, sobe e desce Desce Vou tocar mais três batidas pra baixo Então olha o enfeite Jesus Cristo está passando por aqui Desce, desce, desce Ok? Então esse é o enfeite Primeira opção de enfeite da música Do início A segunda opção é fazer um ritmo diferente Que não é o ritmo oficial da música Ou seja, é fazer uma variação no ritmo Nessa primeira parte É a forma que eu toco Que é assim ó Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Perceberam que é um ritmo diferente? Então essa variação a gente toca da seguinte forma Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E para Novamente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então eu vou tocar Desce, sobe, desce No ré Desce, sobe, desce No lá com sétima Então nós vamos dividir Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Olha o enfeite final Um, dois, três E aí esse enfeite final é igual da primeira opção Desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Então a gente pode tocar sem esse enfeite Ou fazendo um enfeite Tá bom? No final da música Teremos outro enfeite Que é lá na última frase Quando ele fala Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai E a alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai E a alegria vem Então a nossa sugestão Que você treine só isso aqui Sol, lá com sétima Ré, lá com sétima E Ré Sem pensar na música Sem pensar na batida Fazendo só uma batida pra baixo Então vai ficar Sol, lá com sétima Ré, lá com sétima E Ré Então isso aqui é um treino De mudança de acordes Que vai contribuir com todas as músicas Que você irá executar Com essas mesmas posições Volta o vídeo Pare só nesse trecho E fique exercitando A tristeza vai E a alegria vem Faz agora com a outra letra Vem trazendo bênçãos Pra você Pra mim também Mais uma vez Vem trazendo bênçãos Pra você Pra mim também Agora sim Depois desse treino Separado Você vai ter condições De executar a música Como um todo Nós iremos tocar a música Das duas formas A primeira Fazendo essa variação Desce, sobe, desce, sobe, desce E a segunda Fazendo o ritmo de rock Normal Só dividindo as posições Vamos lá? Música Jesus Cristo está passando por aqui A primeira versão Fazendo os enfeites No ritmo Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai E a alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai E a alegria vem Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênçãos Pra você Pra mim também Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênçãos Pra você Pra mim também Então essa é a primeira opção Nós vamos tocar agora a música novamente Dividindo o ritmo em dois acordes Não vamos mudar o ritmo no início Vai ficar Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A tristeza vai E a alegria vem Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Tudo se transforma Vem trazendo bênçãos Pra você Pra mim também Então essa é uma versão mais simples Onde a gente não faz Os enfeites De subdivisão E enfeites na batida Então Quem está com um pouco mais de dificuldade Nesses enfeites Toca a música o tempo todinho Nessa mesma batida Quando conseguir Faz a outra versão Onde você vai enfeitar a música Deixar ela mais alegre Mais animada Pra evangelização infantil Nós do Grupo Espírita Ceareiros do Bem Agradecemos a presença de vocês Quem está seguindo o curso Pedimos que nos auxiliem Na divulgação dessas aulas Que possam levar Para outras pessoas Que desejam também Aprender as músicas Do movimento espírita E levar Um pouco de alegria Para a evangelização Para as casas espíritas Uma ótima semana Para todos vocês Bons estudos E até a próxima aula E até a próxima aula